Oi, gente linda! Já estou saindo agora para ir na ceia na casa da minha irmã Gisleine, né? Que fica lá em outra cidade, Roda Verde. Aí ela pediu para levar, pessoal, na ceia que ela vai fazer, uma salada de maionese. Essa aqui eu fiz, ó. É um potão cheio, né? Eu fiz com batata, cenoura, milho, ervilha, azeitona. Nossa, maionese, ficou uma delícia, pessoal. Eu coloquei batata palha por cima. Aí eu coloquei algumas maçãs aqui. Aqui eu vou fechar o pote, né? Então eu vou levar lá para a ceia. Cada um vai levar uma coisa na casa da minha irmã, né? Então, aqui tá. Coloquei essa blusinha aqui, ó. Blusinha bem simplesinha, ó. Que eu comprei na Marisa. Um shortinho que eu já tinha aqui em casa, né? Comprei de sapatinho. Bem simples, pessoal. Não gosto de me arrumar muito. Não gosto de um periquitar muito. São simples. Mas aqui eu passei um batonzinho, ó. Parece que está meio burrada aqui, não sei. Aí eu não gosto de me arrumar muito, não. Mas aí eu dei uma passada aqui de lápis aqui, ó. Então, mais ou menos assim que dá pra... Já pra passar essa ceia, né, pessoal? Então, aqui temos cervejinha ali na geladeira. A gente também vai levar, né? Eu vou ver se lá dá pra me arrumar um pouquinho, né? Da ceia lá. Na casa da minha irmã. Aqui tem uma cervejinha aqui. O que a gente vai levar, né? Com água na boca. Então, a gente tá partindo pra ir pra casa da minha irmã. A gente vai de moto, né? Eu vou levar essas coisas aí na moto mesmo. Tá? Então, a pouquinho lá a gente vai filmar um pouquinho de cada coisa lá. Na casa da minha irmã, né? Então, vamos ver o que dá pra filmar lá pra mostrar pra vocês, pessoal. Então, vamos ver o que dá pra filmar lá. Então, vamos ver o que dá pra filmar lá. Vamos ver o que dá pra filmar lá. Vamos ver o que dá pra filmar lá. Vamos ver o que dá pra filmar lá.